oi ali gente vai dar uma volta aqui no caminhão aqui ó levar a gabi para passear ali de caminhão e olha só me chamando para ir eu digo eu disse que vão aí e vão firmar aí um pouco aí para vocês para mim aprender a dirigir caminhão gente é melhor ficar por aqui mesmo não olha só aí vão filmar um pouco aí mostrar para vocês eu resolvi vir gente porque eu ia gravar aqui um pouco olha só que por cima desse caminhão e o 21 já tava quase saindo aqui dele ó tem uma cama aqui a mamãe tá saindo ali de moto e nós estamos aqui eita lerê acho que nós vamos ir para Porto Velho voltar nesse caminhão minha gente eu tô achando que nós nós vamos ir para Porto Velho buscar o que Valmir buscar mudança olha buscar mudança para mim morar aqui no nordeste ai Jesus nós vamos até lá embaixo minha nós estamos dá uma nobre lá embaixo eita lerê que já é acostumado a dirigir caminhão aquelas bitrem e tá um miado bem aqui Valmir olha só onde é que nós estamos passando aqui ó casa lá caindo aqui lá e nós aqui gente isso aqui é bom demais ó olha ali Gabi aquele retrovisor ali ó é bom para filmar ali ó retrovisor bem grandão ali em cima ó lá na casa da tua tia da tua olha aqui olha aqui gente essa mensagem sem Deus nem tente é bom nem tentar né já pensou de Porto Velho aqui aqui de Porto Velho até aqui de caminhão minha oh Jesus chegar bem ali em cima a gente vai fazer o retorno e voltar agora só uma voltinha aqui para não perder o costume e tanta casa bonita gente ó por aqui ali em cima a casa da minha amiga Marinette essa amarela bem aqui ó casa da irmã do Valmir bem aqui passa não passa não Valmir e a gente vai dar uma ré aqui para voltar aqui é a casa da irmã do Valmir uma irmã dele que mora bem aqui ó bem aqui tem um buraco ali ó esse não vem cair atrás e a serra gente lá em cima ó que pode ir é um balanço doido é um balanço doido que grande a cabine aqui do caminhão eita Lerê mas é um balanço daqueles ó o povo para gostar de aventura né minha gente antigamente antigamente era assim ia todo mundo para a praia de caminhão era bem muito de gente aqui em cima e aqui é assim ó ninguém sem capacete todo mundo anda assim e aí e aí e aí e aí E aí E aí Pronto, Gabi Já matou a vontade Eita, Lerê Andar de caminhão tem que andar com dois sutiãs Um em cima do outro Ai, Jesus Eita Olha, gente, a altura disso daqui Que misericórdia Olha só Parece aqueles caminhões de carregar boi Pronto, Gabi Já matou a vontade E agora já estamos saindo aqui, ó Eu, minha mãe E a Amanda Bora, pra casa Vai caminhar, minha gente Porque a vida é assim, né E vamos aí E o Vambi ficou ali sentado Não quer ir caminhar com a gente Ficou ali Olha aí, ó Véinha aqui no 12, ó Não quer ir caminhar de tênis Olha a altura da sandália dela Caminhar desse jeito, mamãe E vai com tudo E o sol, ó Tá um brilho só Nós estamos lá Mas também tá um ventinho bom, mãe Eita solzão, ó É um sol pra cada um, minha gente Já vai dar cinco horas e o sol Já é cinco horas, mãe E o sol desse jeito, ó Nós já estamos por aqui Mamãe já resolveu voltar E o sol, ó Mamãe voltou Ai, eu já tô morta E o cansaço E a gente vai até aquela caixa d'água branca Lá em cima Vem caminhar, ó Vai namorando Na beira das pistas, ó Olha lá, ó Tá vendo? Tá vendo? Isso é a minha sobrinha, gente Que o namorado Ela tava caminhando E o namorado Lá atrás de volta Bosta só com uma coisa dessa E o vento maravilha E ainda tem uma ladeira por ali, ó Nós aqui Ai, Jesus Que maravilha, gente E olha o tirão de pista ali pra trás Eclesiânia ainda namorando lá E olha o solzinho lá Cipondo Que coisa linda Agora já estamos voltando Ó, pra cá é o sol Lindo, maravilhoso Que tá se pondo, né? E pra cá É a lua Que já tá começando ali E nós aqui, gente Ô, Jesus Que tá se pondo, né? 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 Ah, 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 ah